E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo on top pra vocês nessa semana. Meu carro tá aqui, a embreagem já chegou. Tamo no jeito, ó. Já trouxe a chave hoje pra abrir a porta aqui. A porta central. Sabe que o meu GV1450, o Branquelo, ele é... Ele é... Ele é a porta central. O Branquelo. Põe o Branquelo aí pra vocês verem como se treina um dragão. Vai, põe a edição. É, esse aí é o Branquelo, né? Olha aí o bichão, tá aqui, mano. A embreagem já chegou. Hoje eu vou tá mostrando pra vocês. Vim aqui, ó. Tô com a mão já suja. Eu já tava fazendo algumas coisas que dê vida que tinha que fazer. Essa semana eu tenho que vir aqui de carro pra me levar as cortinas. Vou tirar todas essas cortinas, já levar pra minha esposa deixar lavado, limpado. É uma coisa mesmo. O bom dele, mano, que ele tá fechadão no Insofilme, né? Tá filé mesmo, tá de... Tá brabo, pai. Tá brabo. O busão tá brabo, mano. Aham, sim. Então é o seguinte. Eu vou virar a câmera pra vocês agora. Vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que aqui é o seguinte, mano. O cara não vai pegar pegando. Tem que pegar aqui um pouco, pegar um pouquinho lá. Esse aqui era de Londrina, galera de Londrina. Um salvão pra galera de São Paulo. Um salvão pra galera de Minas Gerais. Um salvão pra galera de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que o pessoal lá gosta muito, né, mano? O pessoal aqui no Sul gosta muito de ônibus. A gente encontra muito motorhome, muita coisa do Sul. Aqui em Maringá também encontra bastante. Mas o Sul ali o pessoal gosta demais, né? Eu já percebi em Santa Catarina. E Minas Gerais também, né, cara? Minas Gerais, Goiás. Mano, pra todos os estados. Só chamar aí que a gente manda um salve. Às vezes por nome eu não vou lembrar. Aí vou falar o nome de um, o nome de outro. Mano, salve pra você. Você que tá assistindo. Você que é meu inscrito. Então já deixa seu like, certo, mano? Compartilha o vídeo que agora eu vou mostrar pra vocês. Tudo que tá sendo feito aqui. Mais um videão pra vocês sempre tá acompanhando. Hoje é uma terça-feira. Ainda é minha folga no lanche. Então hoje ainda consigo vir aqui. É ajudar, fazer o que tiver que fazer. Mas a partir de amanhã já fica difícil. Porque daí eu tenho que trabalhar, né? A embreagem foi feita. Foi gastado dois mil pra fazer essa embreagem aqui, ó. E eu vou ter que pagar agora. Vai ter que trabalhar, né? Pra pagar tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Vai. Então, rapaziada. O motorzão já tá aqui no jeito. Pra colocar. A embreagem foi feita. Tudo novinho. Sapatinho da embreagem. Tudo filé aqui, ó. Aqui, ó. Foi o disco. Tava tudo no trinco, né, mano? Aí os caras dão um passe, né, mano? Os caras dão um passe no disco aqui, ó. Pra vocês verem que legal, né? Fica zerado, mano. Tá zerado. Rolamento novo. Olha lá. Rolamento novo. Que vai no eixo piloto. E vai lá, né, mano? Agora vai ter que ser montado no ponto ali, certinho. Tal. Aqui tá o prator e disco, né? Que vai nela também aqui. E aí vai ser ligado aqui na grimalheira, né? Muitos conhecem como grimalheira. Outros conhecem como volante. Tem vários nomes. Então aqui já tá no jeito, né? É só encaixar o câmbio agora. O Samanael teve que desmontar aqui, ó. Esse corpo de válvula aqui. Pra passar aqui mais fácil, né? Porque vai passar, vai levar o câmbio lá. Já foi colocado lá, ó. Vocês podem ver que o cardanzinho já tá lá. Tudo instaladinho. Os fios tá aqui. Que daí depois o cara vai vir ligar esses fios, né? Que é os fios do câmbio, né? Que é os bagulho do câmbio, do tarcógrafo. Tá tudo aqui, né, mano? Fica tudo aqui, ali, ó. Bastante fio ali. Que quebrou no dia, né? Aí vai ser ligado todos esses fios aqui, ó. Aí como liga isso aqui. Só o cara que mexe com esse câmbio sabe. Porque quebrou, né? O conector aqui quebrou, ó. Quebrou o conectorzinho. O cara vai vir, vai dar uma geralzinha. Vai arrumar os fios, vai ver que tá tudo certinho. Aí vai instalar aqui, ó. A paradinha aqui, né? O do câmbio já vai ficar aqui. E aí, mano. Aí é só pau na máquina. Hã? Hein? Né? Aí é pau na máquina. E aí que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, já vou tirar ali uns... Aquele rodoar ali, com as mangueiras do rodoar. Já vou tirar. Eu vou tirar. Não vou deixar esse carro com o rodoar, não. Tá? É bonito, tudo. Mas, cara, dá muito trabalho. É toda hora quebrando mangueira. Então, já vou ver se eu tiro... Esses rodoar aqui, ó. Tá vendo? Tudo pendurado ali. Tudo zicado, né, mano? Já vou arrancar tudo isso aí. Entendeu? Esse lado aqui também. Tá faltando a roda que o cara tirou ali. A gente vai ter que colocar. Olha lá, ó. Tirou, então é o seguinte. Vou arrancar essas mangueiras hoje ainda. Vou tirar tudo, tá? E esperar agora. Vou apanhar o câmbio. Esse câmbio não era pra estar fora, né, velho? Mas agora que tá, que foi feito tudo. Foi feito o que tinha que fazer nele, né, mano? Aí agora vai esperar o cara. Vamos ligar o motor, apanhar o câmbio lá. Né? Acredito que essa semana já instala tudo aqui. E esse aqui também agora é rápido. Não é fácil, mas é rápido. Já vai instalar tudo ali. O volantinho do câmbio vai lá. Os parafusinho aqui. Junto com o... Junto com o cardanzinho, né? Se o câmbio estivesse lá, né, mano? Aí seria só o motor. Aí seria mais fácil. Eu tirei também esse suporte do coxinho. Pra passar mais fácil aqui o motor, né? O motor vai ter que levantar ele, né, meu? Pra ele vir aqui, vai ficar na altura aqui. Certinho. E depois vai ligar as conexões, né? Mangueiramento. Cabo de terra. Muita coisa. Que é acelerador, né? Cabo de acelerador. Que vai ali na bomba. Aí vai ter que ser ligado tudo, né? Então, querendo ou não, depois que ele tá lá, vai dar menos trabalho. Acredito eu, né? Vai dar menos trabalho. Agora que a porta tá aberta aqui, quero mostrar pra vocês aqui embaixo. Os bagageiros dele é muito grande, né, velho? Porra. Esse ônibus aqui pra fazer um braz vai ser top. Vai ser top, top, top. Boi, ele tá aqui, ó. Boi, ele aí embaixo. Como eu já tinha mostrado pra vocês, aqui fica a pia, ó. E tá tudo funcionando, tá, galera? Tá tudo funcionando. Filé. O carro tá aí, ó. Já pronto pra... Aí tem LED aqui, tá? Agora que eu percebi, mano. Ele é cheio de LED aqui, ó. Tem as LED nos degraus, tá? Ó, LED aqui, LED aqui. O LED ali tá saindo. Vai ter que passar uma colinha. Tem LED aqui, ó. Aqui LED, LED. O corredor é tudo no LED, ó. Tá chique o bagulho aqui, velho. Tem até um fiozinho aqui também, ó. Que eu acho que era das potronas, que era ligado. Tinha luz embaixo das potronas, né? Tinha não, ainda tem, né? Muitas aqui ainda tem, tá? Então aí tá tudo na LED, o corredor aqui, ó. Não, essa parte, né, de entrada. Aqui pra trás não tem. Só tá aqui essa parte de entrada mesmo. O cara colocou LED. Deve ser bem bonito, né? Esse LED aí. Agora que foi ver isso aí também, viu, rapaziada? O para-choque tá aqui. Aí, ó. Então, bichão, quer puxar de que empresa era? Puxa aí e comente comigo depois. Aí, ó. Praquinhado, Paraná mesmo. Top, mano. Meu carro em breve vai sair daqui. Em breve ele sai daqui, rapaziada. Como eu disse, agora tá mais perto dele sair daqui do que antes, né? Então é isso. A gente tá trabalhando um pouco aí pra isso, pra adiantar, né? A hora que eu ver o motorzão batendo lá atrás, com certeza eu vou ficar mais feliz e vocês também vão ficar mais animados. Então, é isso, mano. Nosso bus ali, tiramos as tampas, conseguimos afastar as tampas lá, né? Pra já começar a mexer. Porque o motor ali é grande, velho. Esse motor Volvo ali, que é o mesmo NL12, mas é um B12, né? Um B12 deve ser 360 cavalos, acredito eu. Porque o que tava aqui é 360, né? Era 360 cavalos. E esse EDC provavelmente seja isso, né? Eu já acostumei com o motor, então agora eu acho ele... Eu não acho ele tão grande, eu acho ele pequeno. Porque eu já acostumei com ele já, né, mano? Pelo tamanho dele. Mas é trabalhoso. Pra colocar ali, ligar todas as mangueiramentas. Depois tem que trazer mais um pouco de óleo também. Pra colocar... Óleo de motor. Pra colocar nele, que eu só trouxe 20 litros. Só pra não desfuncionar ele, achar o ponto e tal. Porque ele estando no chão é melhor pra ligar ele. Porque aqui poderia dar um pouco mais de trabalho. O ar dele já esvaziou bem, ó. Porque tá... Como mostrei antes pra vocês, aqui tá bem socadão, ó. Já os balões já murchou de novo. Porque as mangueiras estão todas desligadas, né, velho? Não querendo ou não, acaba vazando. Mas a embreagem ficou nova. Nova. Meu amigo tá aqui também. Já descobri o problema do outro ônibus. Era um calço ali do pistão ali que escapou. Agora vai ter que trocar o pistão. Vai precisar fazer o motor inteiro, acredito eu. Amigos, é do bigode. Tem que pegar uma madeirinha, mas já tá no jeito lá. Desmontou tudo. Vou lá mostrar pra vocês o que ele fez lá. Já eu volto. Rapaziada, ó. O que estourou no pistão foi a bucha. Né? A bucha do pistão aqui, ó. Ela vai aqui. Ô José, as outras é embutida? É, né? Nossa, e ela... E ela comeu bem, hein, ô José? Pra diferença da outra e daqui. Ela é grossa aqui, as paredes, né, ó. Ela comeu, ela comeu bem. Ela comeu bem, ó. Você pode ver. Olha como tá fino. Olha lá. Tá batendo. Esse motor, porque se ele tá andando aí, era perigoso esse pistão regaçar ali e tudo e pular pra fora, arrebentar a camisa com tudo, tá? Esse motor é um 124, 5 cilindros. Aí ele desmontou tudo aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Desmontou tudo. E agora vai comprar outro kit, né? Pra colocar aqui. Que é o único que deu trabalho. Ainda bem que os cabeçotes são individuais. Né? Ah, não. Não é individual, não. É 3 em 3. Não. 3 em 2. Ou eu tô doido? Ah, não. Individual sim. É que ele tirou... Tirou com o coletor. Desculpa aí, rapaziada. Tirou com o coletor. É. Aí ficou assim, né? 2 em 3. Aí depois ele coloca 2 em 3 pra não ter que ficar tirando... Tirando 1 por 1. Tá? Mas é 1 por 1 ali. Beleza? Aí tá o... Scania. É um Scania 5 cilindro. Beleza? Que na oficina aqui você aprende de tudo um pouquinho. Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo pro canal. Hoje a gente mostrou mais um pouco. Que a embreagem já chegou. Já tá no jeito. Então a montagem desse ônibus vai vir na sequência. Putain. Eu tô na onde que o cara colocou aqui o... O bagulho na metade do para-brisa. Não sei por que que eles fazem isso, mas... Se fez, algum motivo tem, né? Não sei se é por causa do sol. Porque aqui em Maringá é uma região muito gente. Então é isso, mano. Deixa o seu like. Se inscreva aí. Comente. Já viu um desse aqui? Um 124,5 cilindros? Então já descobriu o problema. Não vai precisar fazer um motor igual no vídeo anterior eu falei. Certo? Então aqui é somente esse kit aí que vai ter que trocar o pistão. Menos mal pro dono do ônibus, né? Menos mal mesmo. Porque agora já resolve um problemão ali. Não vai precisar arrancar motor. Não vai precisar arrancar os kits tudo. Somente o que deu problema. E é bem difícil, né? Você vê o scanner acontecer isso aí, mas aconteceu. Portanto que a gente tá sujeito a acontecimentos. E esse foi mais um pra vocês. Roda!